Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui quem fala com vocês é a Thaís e o Reset está começando com as principais notícias dessa semana. E para começar, em breve os usuários de Switch poderão jogar Cuphead em seu console. Através de uma apresentação online, a Nintendo confirmou que em 18 de abril, Cuphead, até então exclusivo de Xbox e PC, estará disponível no Nintendo Switch. O jogo, originalmente lançado em 2017, contará com o mesmo conteúdo de dificuldade elevado que o deixou tão popular em seu lançamento. E se por um lado temos exclusivos de Xbox saindo para Switch, por outro nós temos exclusivos de Playstation saindo para PC. A Epic Games Store, loja virtual de jogos da Epic Games, anunciou durante a GDC 2019 que lançará com exclusividade títulos da Quantic Dream para PC. Jogos antes exclusivos de Playstation como Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human já constam em páginas da plataforma, porém sem data de lançamento. A Activision confirmou uma versão mobile para Call of Duty, confere aí o trailer. A versão mobile do jogo conta em seu desenvolvimento com a Tencent, já conhecida por subsidiar empresas como a Epic Games, responsável por Fortnite, e a Riot Games de League of Legends. O site oficial afirma que você poderá jogar seus modos favoritos em mapas icônicos, e que os modos Team Deathmatch e Nuketown estão garantidos. Call of Duty Mobile será um jogo free-to-play e um pré-registro para o beta já está disponível em seu site oficial. A NetherRealm Studios revelou a data de início do beta de Mortal Kombat 11. Será do dia 28 a 31 de março para aqueles que fizeram a pré-compra do jogo. A Google apresentou ao mundo o Stadia, e o Reset agora vai passar um resumão para você entender sobre o que se trata essa nova plataforma. O Stadia é o novo serviço de stream da Google, que tem como proposta ser uma plataforma de jogos para todos sem a necessidade de um console. Ou seja, será possível jogar em sua TV e computador, mas também será possível fazer o mesmo em seu notebook, smartphone e tablet. Isso porque os jogos serão jogados no Google Chrome, e o processamento ocorrerá nos computadores da própria empresa. Mas como fica a qualidade? A Google promete que a exigência técnica será pouca e que a internet necessária será de no mínimo 25 MB por segundo. Com isso, Phil Harris, vice-presidente da Google, afirma que a plataforma contará com jogos em 4K, 60 FPS, 10.7 Teraflops, HDR e Sound Surround. Foi apresentado também o Stadia Controller, controle próprio da Google desenvolvido para o serviço, mas qualquer dispositivo com entrada USB ou Wi-Fi poderá ser utilizado. Ainda será possível alternar o jogo entre os dispositivos conectados a uma mesma rede Wi-Fi de maneira quase instantânea, e seu progresso seria mantido em qualquer uma delas, caracterizando assim o cross-progression. O cross-play também foi mencionado para que você possa jogar com outras pessoas independente de onde estiverem jogando. Porém, os jogos disponibilizados nesse recurso dependerão de outras empresas como Microsoft, Sony e Nintendo. Apesar do serviço ainda contar com poucos títulos, Doom Eternal foi confirmado para o Stadia, e Jade Raymond, recém-contratada pela empresa, chefiará o Stadia Games Entertainment, estúdio que desenvolverá exclusivos para a plataforma. Dito isto, resta falar agora que infelizmente o Stadia ainda não tem previsão para chegar no Brasil, estando disponível apenas para Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e parte da Europa ainda em 2019. A Pixar liberou o primeiro trailer de Toy Story 4, confere aí. Desta vez, a trama gira em torno de Forky, um garfo-olher com problemas existenciais que Woody tenta resgatar para alegrar sua nova criança, Bonnie. Com novos e velhos amigos, Toy Story 4 chega aos cinemas em 20 de junho no Brasil. E falando em Disney, a empresa finalmente concluiu as negociações para adquirir a 20th Century Fox. Uma declaração oficial afirma que apesar da Disney ser dona da Fox, uma nova empresa, Fox Corp, ficará responsável por parte do conteúdo, como o Simpsons e o canal da Fox. Também, apesar de sabermos que a Marvel cuidará de franquias como X-Men, o futuro desta e de outras ainda é incerto. A negociação iniciada em 2017 foi concluída no último dia 19 em cerca de 71 bilhões de dólares. A Bethesda confirmou a sua participação na E3 2019 através de uma postagem no Twitter. A conferência será transmitida aqui no Brasil dia 9 de junho, às 9h30 da noite. A estreia do filme Detetive Pikachu se aproxima e a produtora revelou quantos Pokémon aparecerão no longa. A produtora Mary Parent afirma que o filme contará com 60 Pokémon recriados, além de outros que aparecerão em cartazes e placas. Em uma matéria publicada no site Pokémon.com, Parent afirma que Essas criaturas realmente precisam parecer estar ao seu lado no mundo real, e este será o grande sucesso deste filme. Detetive Pikachu estreia no Brasil dia 9 de maio. Isso é um troço, isso é muito troço. A Apple realizará um evento no próximo dia 25 de março, mas se adiantou e esta semana revelou seus novos iPads. Os novos tablets da Apple são o iPad Mini de quinta geração e o iPad Air de terceira geração. Ambos possuem um processador A12 Bionic junto ao Neural Engine da Apple, que oferece um aumento de 70% no desempenho do aparelho. Também possuem suporte ao Apple Pencil e uma tela de retina de 7,9 polegadas no Mini e 10,5 polegadas no Air. As cores disponíveis para os dois aparelhos são cinza espacial, prateado e dourado. E o armazenamento vai de 64 até 256 GB. O modelo Air possui suporte ao Apple Smart Keyboard e o seu preço inicial é de R$ 4.499,00. Já o iPad Mini, R$ 3.499,00. Ambos os aparelhos já podem ser adquiridos em pré-venda no site brasileiro da Apple. PUBG é proibido na Índia e quem for pego jogando Battle Royale pode até ser preso. O estádio de Gujarat, na Índia, proibiu PlayerUnknown's Battlegrounds no local devido às autoridades acreditarem que o jogo influencia no comportamento, na conduta e na linguagem dos jovens. Uma semana após o jogo ser banido, 10 universitários e mais 6 jovens entre 16 e 22 anos foram presos por serem pegos jogando PUBG no celular. Porém, todos já foram liberados após o pagamento da fiança. Um recente registro de patente pode indicar um novo PlayStation VR sem fios. O site Gaming Bolt publicou uma matéria sobre uma nova patente da Sony no Japão que pode se tratar de um novo PlayStation VR wireless, ou seja, sem fios. A descrição é feita como um headset que se comunica com uma caixa receptora em frequências entre 60 GHz e 5 GHz. A conexão seria constante entre as frequências e manteria uma conexão estável com a caixa em questão. Mas é sempre bom lembrar que uma patente registrada nem sempre é uma confirmação de que algo será lançado, então teremos que esperar para ver. Essa semana a Microsoft oficializou o suporte para Xbox Live em Android e iOS. Agora é possível que os desenvolvedores de jogos para mobile incluam conquistas, clubes, lista de amigos e outras funções populares do console Xbox nos jogos para celular. Isso será possível devido ao Microsoft Game Stack, um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de jogos que ficará à disposição dos estúdios de criação. Quase dois anos depois, a Netflix finalmente divulgou o trailer da terceira temporada de Stranger Things. Dá só uma olhada. A trama ainda se baseia na existência do Upside Down, mundo alternativo da série, e no grupo de crianças que já não são bem crianças. Dustin, Mike, Lucas, Will e Eleven estarão de volta na terceira temporada de Stranger Things, que estreia dia 4 de julho deste ano. A primeira temporada de passe de batalha de Apex foi revelada e não agradou os fãs. Com isso, a response manifestou. Os fãs lotaram o subreddit de Apex com reclamações sobre o novo passe de batalha poucas horas depois de ter sido revelado. No geral, os jogadores acharam o conteúdo desinteressante, pois além de não contar com skins lendárias em níveis mais altos, tem recompensas excessivas relacionadas a trackers e badges. A Respawn Entertainment se pronunciou. Você vai reparar que a primeira versão não foi construída em torno de um sistema complexo de missões, em que terá que fazer 720 mortais caindo da Watchtower Artemis e conseguir acertar headshots no ar antes de chegar ao chão. De acordo com o estúdio, o intuito é fazer com que os novos jogadores aprendam a jogar e que dominar Apex significa jogar bem com todos os personagens em qualquer situação e em qualquer momento. No que se diz respeito às recompensas, a Respawn afirma que Tentamos criar um passe de batalha no qual quem paga pela primeira vez pode ter uma base forte de cosméticos para armas e personagens para preencher a sua coleção inicial com um grande desconto. Além disso, o estúdio afirma que para os veteranos existe uma skin da Havoc lendária com três fases, mil Apex Coins e pacotes Apex épicos e lendários. A Anten apresentou vários problemas desde seu lançamento e se por um lado temos fãs frustrados, do outro nós temos desenvolvedores desiludidos. Através de uma publicação no blog da empresa, o chefe da BioWare, Casey Hudson, afirma que diversos problemas de Anten só foram descobertos após seu lançamento e que a companhia está muito desiludida. Hudson relembra que muito já foi feito pelo jogo e que apesar de todos os problemas, a equipe continuará dedicada a Anten e que seu grande primeiro evento, Cataclysm, ainda está a caminho. Ele diz O chefe da BioWare ainda afirma que Anten não representa o futuro da empresa e que os próximos jogos serão bem diferentes deste. E o Reset desta semana fica por aqui. Uma ótima semana para todo mundo e até domingo que vem. Tchau, tchau!